Vamos lá, vamos ver o que está com ele. E gostei de comer esse veículo. Já vou ver o raro, vou gostar. E aí, gostei de comer esse veículo. Ai, que lindo, olha. Ai, meu Deus. Bora. Vem, Pepito. Estou gravando, filha. Bora. Passa, filha. Nós estamos gravando aqui, a mercadoria chegou. Fecha a porta. Agora, olha que lindo. Está bem que a cama está me arrumando aqui. Vai ser lindo. Muito bonito. Gostei do material. Gente, olha que coisa linda esse material. Ai, Ju, que lindo. Olha que coisa linda. Olha isso aqui. Ai, tem churinho. Está lindo, amigo. Lindos. Amei. Lindo. Ai, lindo. Azul. É tamanho único? Eu acho que sim. Ai, que lindo esse azul. Lindo. Lindo, lindo. Parabéns, Lajon X. Amei. Estou gostando de ver. Ó. Ai, que linda. Lindo, lindo. Bem verão. Bem verão. Vem a casa do Rio de Janeiro. É. Vai aqui, ó. As meninas vão amar. Ai, que lindo. Lajon X. Acabou de chegar a minha caixa. Tudo certinho, tudo bonitinho. Vai em casa do Rio de Janeiro. Obrigada, Janice. Eu escolhi minhas peças. Aqui, ó. Gostei. Olha que coisa linda. Estou roubando? Amei. Toda que são bonitas. Lindas. Olha isso aqui. Azul. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Coisa mais linda. Da... E a Ketlin é doida. É. Lindas, lindas, lindas. Olha o voo. Vou mandar a Jessica começar a falar para a garota aí. Olha que coisa linda. Muito. Gente, eu sentei aqui no chão porque eu estou aguentando, mas não. Estou cansada. Olha que linda esse aqui, olha. Ah, meu Deus. Linda. Linda, linda, linda. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Eu queria gastar. Que as meninas estão rapidinho. Cara, está usando muito. Está, está muito quente. Aqui, olha. Ela escolheu bem os modelitos, olha. Ai, que linda. Olha, cada um modelo é mais bonito que o outro. Olha, Jessica, que linda. Tem bastante em todos os modelos. Olha, deixa eu ver essa preta. Olha, ela já pedindo a preta. Vamos embora, vamos comprar. Como é que eu vou trabalhar com isso? Já vai trabalhar. Calma. Vamos chegar lá de trabalho. Gente, elas são pequenininhas. Muito pequenas. Ai, que linda. É só dar para trabalhar, Jessica. Olha, ela voltou da pescada. Gente, eu amei essas saias. Ai, Jessica, que linda, olha. Vou mandar um áudio para a Janice. Quero mais. Olha aqui. Olha aqui, menina. Ai, eu gostei. Ai, gostei dessa da Jessica. Olha, Jessica, subindo ali. Vai mostrar aí. Mostra aí ela filmando aí. Olha aí, Cláudia. A cliente vai querer comprar. Glória ao Deus. Ó, as bermudinhas. Ai, que linda, gente. A mercadoria de qualidade. Olha isso aqui, ó. Ó. Gostei. Ó. Ó. Olha isso aqui. Para eu brinco de material. Eu tenho que tomar banho. Tudo muito bom. Tudo muito bom. Olha essa desfiada, Jo. É ruim. Essa daqui? Essa daqui. Gente, olha isso aqui. Que coisa maravilha. Ó. Nossa. Ai que a bunda da Jessica vai ficar grande. Ai, isso eu vou fazer isso. Gostei de tudo. Material de qualidade, gente. Olha isso aqui, ó. Pesticidado, ó. Muita boa. Essa daqui, ó. Vem cá, filha. Olha que lindo. Ai, meu Deus. Isso aqui, tá na moda isso aqui, ó. Suspensola, gente. Olha. Tá suspensola. Tá na moda pra caramba isso aqui, tá? Tão usando muito. Deixa ela tomar banho. Deixa eu me enumar. As calças, olha que lindo. Ai, que bonita, gente. Eu pedi uma pra... Abre não, essa é igual. Ah, não. Nenão. Nenão, essa é maior. Mas eu tô achando que não vai dar na minha que me pediram. Sei lá. Meu número. Olha que bonita. Que bonita. Que bonita. Do jeito que elas pedem, né? Nossa, é. O tom tá lindo. Tá. Tá. Gente, mercadoria chegou. Gostei tudo de qualidade. Olha, eu vou mostrar aqui, amiga. Olha. Linda, mãe. Que bonita, olha. Muito bonita. Gostei tudo de tudo. Claudio, Janice, beijo. Tão de parabéns. Em breve fazerei mais pedido. Em nome de Jesus.